Música O ministro do esporte, Aldo Rebelo, participou de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado para discutir os preparativos para a Copa das Confederações em 2013 para a Copa do Mundo em 2014. Saudando, portanto, o senhor ministro Aldo Rebelo, concedo a palavra a vossa excelência para prestar as informações e expor os assuntos que desejar inerentes ao tema objeto dessa audiência pública. Vossa excelência tem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores, senadoras e senadores, prezado amigo, querido senador Paulo Bauer, que representa aqui o nosso estimado Estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, O Brasil sediará em 2014 a 20ª Copa do Mundo. A Copa do Mundo se constitui hoje no evento de maior visibilidade e aquele que atrai e desperta as maiores expectativas do planeta. Os organizadores calculam que entre 3,5 bilhões e 4 bilhões de telespectadores acompanharão os jogos durante os seus 30 dias de realização no Brasil. A última Copa do Mundo reuniu mais de 3 bilhões e 200 mil telespectadores, o que será ampliado com a Copa realizada no Brasil. A Copa do Mundo organiza o campeonato do esporte mais universal e mais popular do planeta. Aquele que é mais universalmente praticado pelo maior número de povos que detém o maior número de ligas nacionais, de clubes em atividade e que tem também no Brasil, talvez, o país onde seja praticado com a maior paixão e com a maior persistência. O Brasil é o único país do mundo a participar de todas as 19 edições desse campeonato, desde o primeiro realizado em 1930 no Uruguai até o último realizado na África do Sul. O Brasil é também o único país a ganhar por cinco vezes o campeonato mundial de futebol. Ministro, permita-me a parteá-lo, apenas para que eu possa passar a presidência dos trabalhos ao senador Roberto Requião, que acaba de chegar, como eu já havia anunciado. Para a nossa alegria. O ministro Aldo tinha me pedido para que hoje a presidência fosse sua e eu não vou recusar esse pedido. Bom, estamos diante de uma situação, ministro, que... Senador Requião, por favor. Muito obrigado, senador. Eu prefiro que o senador Requião o faça. Muito obrigado, senador Paulo Baue. E estarei aqui ao seu lado igualmente. Pela sua companhia. Salve. Portanto, o Brasil tem mais do que legitimidade para acolher pela segunda vez nos últimos 60 anos o campeonato mundial de futebol da FIFA. Claro que, até hoje, é matéria de estudos da sociologia em todo o mundo as razões pelas quais o futebol tornou-se um esporte tão popular e não mais um daqueles esportes anglo-saxônicos de reduzida penetração em poucos países, como é o caso do futebol americano, do rugby, do cricket, entre outros esportes que tiveram origem no Império Britânico. A quem atribua, como razão principal, o fato de o futebol ter surgido em pleno auge da indústria manufatureira, quando os esportes praticados pela aristocracia tinham a primazia do uso dos pés, como os esportes equestres, as caçadas, e os operários, usando muito as mãos no trabalho diário da indústria, buscaram um esporte que repousasse as mãos e usasse os pés. Encontraram no futebol, com regras adaptadas de um dos esportes então existentes, exatamente esse esporte da época da manufatura, o esporte que repousava as mãos tão usadas durante a semana e que utilizava os pés para a sua prática nos fins de semana. Há até quem atribua que a própria semana inglesa foi uma conquista não do movimento sindical, mas sim dos próprios operários que buscavam os sábados para a prática do futebol. A verdade é que o futebol espalhou-se pelo mundo, principalmente sob a influência da Inglaterra, entre os trabalhadores das ferrovias, que na época eram concessões britânicas, principalmente no início do século XX, finais do século XIX, daí a presença de tantos clubes com nome de ferroviários espalhados do sul até o norte do Brasil. E aqui no Brasil o futebol imediatamente tornou-se um esporte de prática muito popular, das populações mais pobres, dos negros, e ofereceu ao Brasil exatamente as primeiras celebridades do povo. O Brasil é o país que provavelmente mais contribuiu para a popularização desse esporte em todo o planeta. Não houve uma Copa do Mundo em que o Brasil não brilhasse com astros, com artistas celebrados da bola, desde a Copa do Mundo do Uruguai, quando brilhou um maranhense de Codó, chamado Fausto, apelidado no Uruguai de Amaravilha Negra, pela habilidade com que jogava o futebol naquela Copa do Mundo. A Fausto, a Amaravilha Negra, seguiram-se outras celebridades do povo, jovens pobres, alguns negros, queridos, respeitados e amados no Brasil e no mundo, pela habilidade com que praticavam o futebol. Além de Fausto, nós poderíamos destacar Leônidas da Silva, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, Domingos da Guia, que jogou em muitos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Uruguai, da Argentina, apelidado também no Uruguai, parece que o Uruguai está destinado a oferecer os apelidos de nossos ídolos. E ele foi chamado de Divino Mestre, também pela habilidade com que jogava futebol o Domingos da Guia. Depois seguiram-se outros tantos conhecidos, né? Zizinho, nos anos 40 e 50, Didi, vieram Garrincha, Pelé, Vavá, Zagalo, Tostão, Zico, Falcão, e mais recentemente o jovem jogador do Santos, o Neymar, que também canta o Brasil e no mundo pelo futebol. Tanto assim que quando o secretário-geral da FIFA disse em uma de suas entrevistas que o Brasil pedia muito em relação à Copa do Mundo, eu disse que o Brasil não pedia nada pelo que já oferecera ao futebol, ao mundo e aos campeonatos organizados pela FIFA. Que o Brasil talvez tenha contribuído com os seus atletas para tornar esse esporte um esporte tão universal. não só na sua prática, mas também pelo número de aficionados em todo o planeta. O Brasil tem no futebol, talvez, aquela paixão mais permanente e mais duradoura. Quando disseram, acho que a Nelson Rodrigues, que o futebol e o carnaval eram as coisas mais queridas do povo brasileiro, o Nelson Rodrigues fez o seguinte reparo. É porque não há desfile de carnaval toda semana, duas vezes por semana, quarta, sábado ou aos domingos. É o futebol mesmo que é o mais popular. E o Brasil, ao organizar a Copa do Mundo, não apenas acolhe esse evento de dimensões planetárias. O Brasil, ao acolher a Copa do Mundo, que disputou com outros países, que também queriam sediar a próxima Copa do Mundo, o Brasil assumiu compromissos, contratos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil abriu, com este acontecimento, duas grandes oportunidades. A primeira, a oportunidade de potencializar as suas virtudes, as suas capacidades de propiciar com a Copa do Mundo a ampliação do seu caminho para o desenvolvimento, para o crescimento da sua economia. E há cálculos de consultorias independentes que afirmam que o Brasil acrescentará 0,4% de crescimento ao seu produto interno bruto apenas pelo fato de acolher a Copa do Mundo, pelo menos entre os anos de 2014 e 2019. O Brasil já criou mais de 300 mil empregos permanentes com a realização da Copa. Criará mais tantos empregos temporários durante a realização da Copa. E a Copa do Mundo, que será disputada em 12 estados do Brasil, nos oferece, portanto, a possibilidade de potencializarmos essas nossas capacidades em engenharia, em telecomunicações, em turismo, em segurança pública, e também oferece a possibilidade da superação das nossas deficiências. Um grande evento como a Copa do Mundo submete o Brasil a essa prova. Nós precisamos, por exemplo, em telecomunicações, assegurar até 2014, nas capitais que cediram à Copa do Mundo, a excelência em tecnologia de telecomunicações. O chamado 4G, que é a tecnologia mais avançada em banda larga, estará plenamente incorporada às 12 capitais e permanecerá como uma herança para a população desses estados e dessas cidades após 2014. Em engenharia, os nossos estádios estão sendo construídos com o que há de mais avançado na engenharia de todo o mundo. Depoimento oferecido publicamente pelo chefe de inspeção da engenharia da FIFA, que esteve no Brasil vistoriando os nossos estádios. Os estádios não usam apenas o que há de mais avançado em engenharia de construção civil. Usam o que há de mais avançado em engenharia ambiental. São estádios construídos com o que existe de mais perfeito no estado da arte de sustentabilidade, de reciclagem, de uso de resíduos, de aproveitamento da energia solar e da água, tecnologia que naturalmente deverá e poderá ser utilizada em outras atividades que não apenas há dos estádios que estão sendo construídos. Na área da saúde, por exemplo, estamos celebrando um convênio que será assinado em breve com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que desenvolve, junto com o Ministério do Esporte, uma campanha para a ampliação da atividade física e de esporte como prática de saúde entre a população brasileira e que isso se transforme também num legado ou numa herança, que considero o vocábulo mais apropriado, numa herança para o próprio Sistema Único de Saúde. Na área de Segurança Pública, a Copa do Mundo, bem como as Olimpíadas, obrigam a uma aproximação maior do sistema de segurança pública do país e de defesa. A ação das Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a ABIN, com as Polícias Militares dos Estados, com as Polícias Civis, com os sistemas de segurança e de defesa dos nossos países vizinhos, instrumento que pode servir de segurança para a Copa do Mundo, mas também para a própria população e de prevenção contra a ação do crime organizado no Brasil e na América do Sul. É claro, senhoras e senhores senadoras e senadores, que um evento da magnitude da Copa do Mundo só pode ser organizado num ambiente de cooperação entre os atores responsáveis pela sua realização. Não há como organizar uma Copa do Mundo num ambiente de colisão, de enfrentamento ou de disputa entre o país-sede e os seus organizadores. E nós temos buscado esse ambiente de cooperação, de harmonia, de trabalho, tendo como denominador o objetivo de realizar bem a Copa do Mundo, naturalmente, dentro das expectativas do próprio mundo e do próprio Brasil. Mas é evidente que nessas situações também há diferenças de opinião, interpretações distintas daquilo que foi acertado, acordado. Nós temos procurado administrar essas diferenças em função do interesse comum, que é uma boa realização da Copa. Valorizando o nosso parceiro, no caso a FIFA, que é uma organização internacional que consegue ter mais filiados do que a própria Organização das Nações Unidas. Se não me engano, a Organização das Nações Unidas tem 190 e poucos filiados, enquanto a FIFA chega a 208 filiados. Prezado amigo. A FIFA consegue administrar conflitos que nem a ONU alcança, como é o caso do conflito Israel-Palestina. Enquanto a ONU ainda se debate sobre o destino, que tipo de acolhimento dá ao Estado palestino, a FIFA já acolheu, já reconheceu, e a Palestina já participou das últimas eliminatórias da Copa do Mundo. Como também Israel participou. Então, é preciso levar em conta a capacidade de uma organização que consegue administrar um esporte tão bem distribuído e que muitas vezes é alcançado pelos conflitos políticos e ideológicos existentes no mundo. E a FIFA consegue fazer isso. Tem os seus interesses econômicos, comerciais, circulam, e os senhores e as senhoras senadores conhecem, pela internet, histórias, versões, fatos, denúncias. Mas nós não procuramos tratar disso. Nós procuramos tratar da Copa do Mundo a partir do interesse comum que é organizar a Copa do Mundo como uma grande festa da humanidade, como um grande espetáculo que a população do mundo aguarda com grande expectativa para ver os astros do futebol mundial em atuação por suas seleções. É isso que a humanidade espera. Todos aqueles que gostam para fazer um paralelo e que amam o cinema nunca confundiram os grandes filmes com os problemas da produção ou das grandes empresas de Hollywood. As pessoas gostavam do cinema. Não confundiam isso ou com o macartismo que foi praticado nos anos 40 e 50, que atingiu atores, diretores, roteiristas. Ninguém chegava a fazer a confusão entre o que era o cinema e a forma como ele era produzido. Nós cuidamos aqui, portanto, de oferecer ao mundo e ao Brasil a possibilidade de um grande espetáculo estético, que é o futebol jogado pelas seleções que aqui se apresentarão em 2014. Eu diria ainda que a Copa do Mundo já é uma realidade no Brasil. Nós não esperamos a Copa do Mundo para 2014. Ela já é uma realidade. Os estádios que estão sendo construídos, de Manaus a Porto Alegre, são concebidos não apenas como um lugar para se jogar futebol. Os estádios foram concebidos e estão sendo construídos como parte de um projeto de desenvolvimento para os estados, para as cidades e para localidades absolutamente delimitadas, onde se situam. Eu vou dar aqui uns dois ou três exemplos para não falar dos 12 estádios. Vou tomar, em primeiro lugar, o estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Palmeiras também está fazendo o seu. Mas o Corinthians está fazendo em Itaquera. Itaquera é um bairro de São Paulo, uma região localizada ali, perto dos rios Tietê e Tamanduateí, com 4 milhões de habitantes, com o menor IDH da cidade de São Paulo, com os índices sociais mais precários de São Paulo. O governo do Estado e a Prefeitura adotaram diversas medidas de incentivo ao desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo, da região de Itaquera, principalmente. E o estádio do Corinthians surge como parte desse projeto, de tentar nivelar por cima o desenvolvimento da maior metrópole da América Latina, da nossa principal metrópole, que é, ao mesmo tempo, uma referência de riqueza, mas, ao mesmo tempo, de desigualdade. A grande contribuição da presença do Estado e do Corinthians é oferecer e acompanhar um projeto de desenvolvimento para a Zona Leste de São Paulo, integrado à metrô, a incentivos para a indústria, para o comércio, para atividades que geram renda e emprego para aquela população. E, além do que, São Paulo carece, de fato, de centros para a promoção de eventos, de congressos, de feiras. São Paulo não dispõe de um lugar adequado, além do AIMB, para a realização de grandes eventos. Estádios como o do Corinthians e também o do Palmeiras oferecerão à cidade área para serviços de que São Paulo necessita com urgência. Eu pego o caso aqui de Pernambuco. Quem conhece Pernambuco sabe que Recife, hoje, é uma metrópole contida numa área geográfica delimitada ao sul por uma cidade que cresce muito, que é Jaboatão dos Guararapes. Ao norte, tem Olinda e mais uma outra vizinha de Olinda, já completamente ocupadas, mas ao sul, depois de Jaboatão, é o Cabo de Santo Agostinho, já também com o grande projeto do Porto de Suape. Recife procurou uma alternativa a oeste e foi buscar em São Lourenço da Mata essa alternativa. Numa área de 240 hectares, metade dos quais destinados para a área verde, de preservação ambiental, e os outros 120 hectares, destinados a um campus universitário, um conjunto habitacional para 4.200 residências, um centro integrado de compras, de feiras, de convenções, ou seja, é um projeto para Pernambuco, que alcança naturalmente o grande e tradicional município de São Lourenço da Mata e também traz benefício para Recife, porque, e para Pernambuco, que poderão, Pernambuco e sua capital, acolher eventos e acontecimentos compatíveis com o nível de desenvolvimento que o Estado está conhecendo. Então, não é nenhum elefante branco, pelo contrário, não é um campo de futebol como concebido nos anos 70, quando o Brasil ganhou a Copa, que se espalharam pelo Brasil inteiro, eram apenas campos de futebol. O Vivaldo Lima, o Castelão, o Rei Pelé, e os outros, o Morenão, e todos os estádios eram campos de futebol. Hoje são centros de múltiplas atividades para servir às sociedades locais e aos estados. Vou tomar mais só um exemplo, que é o de Fortaleza, o Castelão. Já inauguramos uma parte do edifício administrativo do Castelão, que já é sede da Secretaria Estadual de Esporte e é sede do Departamento de Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará, concebido também como um estádio multiuso, que vai dar orgulho, naturalmente, ao brioso, bravo e realizador povo cearense, da dignidade à grande fortaleza, à nossa capital e ao nosso glorioso Estado do Ceará. São esses os... A concepção desses estádios. Da mesma forma, nós poderíamos falar de Porto Alegre, que hoje está construindo dois grandes estádios, reformando o Beira Rio e construindo um novo estádio olímpico lá do Grêmio de Porto Alegre. Há projetos também na nossa querida Curitiba, que já cedeou a Copa do Mundo de 50 e agora acolhe com duas grandes e tradicionais equipes do futebol brasileiro, os gloriosos Curitiba e Atlético Paranaense, que estão também construindo e em perspectiva de reforma e de construção de seus dois grandes estádios. Aqui em Brasília, esse estádio que está sendo construído tem 30 mil vagas de estacionamento. Brasília não tem um lugar onde se faça um espetáculo para 8 mil pessoas que não seja céu aberto no estacionamento. Vai ter agora também o seu estádio, que pode acolher, além de jogos de futebol, também espetáculos, eventos, tem cinema, restaurante, teatro, centros de compras ou shopping centers, como queiram alguns. Exatamente. Pois é, mas se eu falar também centro de compra é capaz de muita gente não entender. Mas, o que eu digo é o seguinte, são os estádios modernos, contemporâneos e compatíveis com as nossas aspirações ao desenvolvimento. O desafio de construir, de reformar e ampliar aeroportos, também a previsão é de duplicação da capacidade e da demanda. Ou seja, nós teremos uma demanda X, ampliaremos até 2014 os aeroportos em 2X. Se há problemas hoje no aeroporto, não é pela capacidade de decolar ou de pousar avião. Ontem, eu voltei de Maceió, fico sabendo que o aeroporto de Maceió, dessa grande e promissora capital, só é usado à tarde e à noite, que de 6 horas da manhã a 12h30, em Maceió, não decola e nem pousa nenhum avião. Então, está sendo subutilizado. O atraso, as filas, os cancelamentos de voos, nada tem a ver com a capacidade do aeroporto de receber maior ou menor número de passageiros, mas sim com a organização, a logística daqueles que são responsáveis por organizar a recepção aos passageiros. Hotelaria, há um amplo programa de investimento em hotelaria. Apenas uma rede francesa, creio que a Cor, prevê investir R$ 2,5 bilhões em hotéis até 2015. O problema é que o hotel não é um carro alegórico, que você constrói para um episódio e recolhe depois num galpão. As pessoas só constroem hotéis quando há sustentação para um projeto. E o setor que cuida disso diz que o Brasil está investindo não apenas por causa da Copa do Mundo, é porque todas as capitais brasileiras se tornam cada vez mais destinos, não apenas turísticos importantes, mas também se tornam destinos de eventos. Não tem sentido e não tem mais como pelo crescimento da economia brasileira concentrar todos os eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. O mundo e o Brasil querem a realização de eventos em Manaus, em Fortaleza, em Curitiba, em Boa Vista. As pessoas querem conhecer a Serra do Tepequém, querem conhecer o Maciço das Guianas, querem conhecer o Pico da Neblina. As pessoas querem conhecer Roraima, senador Suplicy. E nós achamos isso uma coisa muito boa. Então, a Copa do Mundo também não pode ser senadoras e senadores. Um evento apenas de 12 capitais, como também não pode ser as Olimpíadas. Nós estamos cuidando para que Copa do Mundo e Olimpíadas sejam acontecimentos de importância e de possibilidade de desenvolvimento para todos os Estados. São 31 seleções, além da brasileira. Nós vamos fazer todo o esforço para que elas não se concentrem apenas nas cidades-sedes. Que uma seleção que vai ficar em Recife se dirija a Maceió para fazer a sua pré-temporada, que chegam com um mês, 15 dias de antecedência, a Aracaju, a que for para Salvador, a Florianópolis, uma que for para Curitiba ou para Porto Alegre, a Palmas, uma que for para Cuiabá ou para Manaus, a Rio Branco, a Boa Vista, a Macapá, a São Luís, a Teresina. Nós vamos fazer este esforço. Da mesma forma em relação às Olimpíadas. Não tem sentido a Olimpíada ser um acontecimento apenas referenciado no Rio de Janeiro. A Olimpíada é no Rio de Janeiro, mas nós devemos nacionalizar as Olimpíadas, procurar construir equipamentos olímpicos em todas as capitais do Brasil. Não tem sentido nós realizarmos em 2016 um balanço das Olimpíadas e não termos contemplado com esse evento o estado de Alagoas do nosso senador Benedito de Lira ou o estado de Roraima dos nossos senadores, da nossa senadora Ângela e do nosso senador Mozarildo. Não tem sentido. Tem que ser acontecimentos do Brasil. E nós estamos fazendo esse esforço para que os benefícios desses eventos alcancem todos os estados e sirvam também de elemento para a redução das desigualdades, das deformidades, entre elas a desigualdade na federação que atinge o Brasil. Eu concluo senhores, senhoras senadoras e senhores senadores, dizendo que exatamente por ser um tema tão popular no Brasil e no mundo, a Copa atrai o noticiário diário dos meios de comunicação, a preocupação da mídia e nós devemos encarar isso com naturalidade. o futebol é sempre um tema controverso, dentro e fora dos gramados. Ninguém entendeu o encanto, a fantasia e o mistério do futebol como o grande escritor brasileiro Nelson Rodrigues. Talvez ele seja a paixão que mais mobiliza as pessoas no mundo. certa vez perguntaram ao presidente chileno Salvador Allende como ele descreveria a maior alegria humana e a maior tristeza humana. E o Salvador Allende respondeu ao jornalista a maior alegria humana é o gol e a maior tristeza humana é o gol contra. Então, é assim o futebol. Controverso, difícil, mas acho que o Brasil tem essa legitimidade, tem condições de realizar a Copa do Mundo, de administrar os conflitos subjacentes a um evento dessa natureza. Eu tenho a mais absoluta confiança no Senado brasileiro para ajudar o Brasil a pôr de pé esse desafio e essa tarefa. Você acompanhou a participação do ministro do Esporte Aldo Rebelo na audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado onde foi discutido o preparativo para as Copas das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto